E Arassatuba sediou hoje o terceiro encontro empresarial da Alta Noroeste Um evento para estreitar o relacionamento entre empresários, investidores, empreendedores e gestores de toda a região A pergunta é simples, o que você sonha para as 43 cidades da Alta Noroeste nos próximos anos? Nosso sonho, acredito que seja o sonho de todos os 43 municípios É de cada vez mais estarmos unidos na busca do desenvolvimento regional Que o empreendedorismo também, além dos empresários aqui já formados, possa surgir novas possibilidades Só que para chegar em um denominador comum tem que transferir o conhecimento E para isso é preciso união Tem muita gente que ainda não tem aquele pensamento de união Eu até comento muito que a gente precisa hoje ter parcerias A parceria hoje é tudo Até comento também, e vou comentar para você Que a parceria é tão importante que precisa de dois para gerar uma criança Sozinho ninguém faz nada E o lugar para reunir todos os anseios pelo desenvolvimento e crescimento da região É no terceiro encontro empresarial da Alta Noroeste Realizado em Arassatuba O objetivo foi estreitar uma rede de relacionamentos entre empresários, investidores, empreendedores e gestores de toda a região Quando a gente olha regionalmente quais são os problemas que nós temos para o nosso desenvolvimento Para a geração de emprego e renda principalmente Nós conseguimos ver esses problemas e mais do que isso Pensar junto na solução dos problemas E ver quem tem o talento ou o recurso necessário para resolver esses problemas Essa é uma oportunidade de externar as preocupações dos próprios empresários Por isso a reunião foi pensada em assuntos que impactam diretamente a rotina dos participantes Impostos, taxas, como reduzir essa situação legalmente Trazendo mais competitividade para todos aqui da Alta Noroeste Pensar no global para agir localmente Esse é o método de ação diante dos grandes temas e problemas econômicos Que durante este encontro será o fermento para que os sonhos se tornem realidade Eu sempre comento e vou continuar comentando Que a nossa região pode crescer e muito Desde que todos começam a se unirem Tanto a parte política como a parte empresarial de todos os segmentos Tanto a parte política como a parte empresarial de todos os segmentos